Mas essa é a Didi Duba representar a mulherada Vai começar o aquecimento, pra todas safadinhas Hora de sentar novinho Hora de sentar novinho Hora de sentar novinho Hora de sentar novinho Eu tava aqui no pain, escutando aquecimento Hora de sentar novinho Vila cuela, lavando esse não até o chão Ano me sabia ansar upright descendo até o chão Ano meoretizamp Drama Desceraré até o chão Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Pra todas safadinhas Hora de sentar novinho 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 Hora de sentar novinho